Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos até a Rússia Você já ouviu falar no canal Obivudine da Rússia, ele é mal assombrado Então bora pro vídeo que é sobre ele que nós vamos falar E sejam todos muito bem vindos a este canal, se você for novo ou nova por aqui, por favor Se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações Que é pra você saber quando que tem vídeo novo O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira E hoje nós vamos falar do canal Obivudine Se eu falar algum nome errado, por favor me desculpe Pois eu não conheço as línguas estrangeiras, então assim, relevem quando isso acontecer O canal Obivudine é o maior canal de São Petersburgo na Rússia Que no século XIX servia como o limite sul da cidade Entre oito quilômetros de comprimento Que flui do rio Neva, perto da lava de Alexandre Nevisky Até o... agora é que o nome é difícil Iekaterinovka Gente, nome complicado, vou deixar o nome aí se eu falar errado, me desculpa Não muito longe do porto marítimo O canal foi escavado em 1769 até 1780 e 1805, 1833 No final do século XIX, depois da Revolução Industrial Ele se tornou efetivamente um esgoto Coletando águas residuais das indústrias adjacentes Eventualmente o canal ficou raso e não navegável As margens do canal são revestidas de granito O canal Obivudine também é o nome de uma estação da linha Frusinsko-Primorskaya, linha 5 do metrô de São Petersburgo Localizado entre as estações Z-Svergui e Spenigorskaya Lá ao norte e Volkovskaya A estação foi inaugurada em 30 de dezembro de 2010 E tem uma plataforma de embarque O canal Obivudine, ele é mal-assombrado E nós vamos ver essas histórias do porquê Que ele é considerado pela população local mal-assombrada Porque existem muitas lendas e histórias que envolvem o local Uma delas é que durante a construção do canal Muitos trabalhadores morreram devido a acidentes Doenças ou fome E seus corpos foram jogados ali mesmo Nas águas sujas As águas lá são extremamente poluídas Alguns dizem que são espíritos que ainda vagam pelo canal Buscando vingança ou justiça Outra história é que durante a Segunda Guerra Mundial O canal foi usado como um local de execução de prisioneiros E traidores E que seus gritos e gemidos ainda podem ser ouvidos à noite Há também relatos de aparições de soldados e monges Crianças Até mesmo animais fantasmagóricos Nas margens do canal E dizem que se você se aproximar muito do canal Você vai ser convidado a se atirar ali Isso mesmo gente Ir de arrasta para baixo As pessoas costumam Há um alto índice de suicídio ali neste canal E as pessoas dizem que é porque elas são motivadas E instingadas por essas assombrações E por isso mesmo algumas pessoas evitam Passar até mesmo por este local Especialmente à noite Ao contrário disso Algumas pessoas se interessam pelo local E vão até lá justamente para entender esse mistério E em busca de aventura Buscam emoção e provas De que o sobrenatural existe E justamente por essa aula E é fato gente O fato é que realmente pessoas vão até lá Para se atirar Não se sabe bem por que Se é porque existem muitas lendas De que muitas pessoas vão até o local Para se atirarem lá E dar cabo de suas pautas vidas Se elas já vão Se elas vão até lá já Com essa intenção De se atirarem até lá Mas o que as pessoas dizem É que as pessoas ouvem vozes E que essas vozes Fazem com que as pessoas Queiram se jogar lá E existem relatos de pessoas Que jogam até os próprios filhos lá Então elas dizem que na verdade Não é que elas saem de casa Com a intenção de tirarem a própria vida Elas são meio que motivadas Por essas vozes Essas vozes seduzem essas pessoas Para fazerem isso Até mesmo com promessas de felicidade No pós-mortem É uma coisa bem, bem bizarra mesmo Com muitos relatos De muitas pessoas que As pessoas que conseguiram sobreviver a isso Porque as pessoas meio que entram em um transe Elas ficam assim Vidradas Com aquilo que elas estão ouvindo E vendo E meio que são arrastadas No meio desse transe A de ir até lá E se atirarem Contra a própria vida E a pessoa que não está em transe Que tenta resgatar essa pessoa Algumas conseguem resgatar Essas pessoas que estão nesse transe E quando essas pessoas voltam do transe Elas relatam mesmo Que ouviram vozes E sempre, gente Eu estava até comentando Como é Outro dia aqui nesse canal Como os fantasmas gostam de usar branco Muitas pessoas comentam mesmo Que vem uma mulher de branco Essa mulher de branco Com uma voz muito suave E com vida ativa E levando essas pessoas até lá Convidando essas pessoas Para se atirarem lá E nesse momento de transe As pessoas vão mesmo E muitas Muitas vão Chegam até As vias de fato E acabam Perdendo as vidas Nesse lugar Por isso que dizem Para você nem se aproximar Nesse lugar E um dos motivos De ter Muita conexão Com mulheres É que Uma das lendas Dizem que o canal É maldiçoado Pelos espíritos de mulheres De uma tribo nativa Oi Está pronto? É Eu já vou Já estou falando Essa tribo nativa Elas foram massacradas Por suecos Que viveram no século XIII Né E essas mulheres Oi Se eu sou Lúcio Oi Se eu sou Lúcio Elas se tornaram Espíritos vingativos Né E elas meio que Querem se vingar De invasores Então elas acabam Atraindo Por ser longe Ele tomou banho Por ser longe Elas acabam Traindo Atraindo Essas pessoas E elas acabam Afogando Essas pessoas Nesses lugares Então assim São espíritos Vingativos Eu imagino Que deve ter sido Uma coisa horrível Que esses suecos Fizeram Com essas mulheres Né Não preciso nem dizer O que é Que invasores Fazem Com mulheres nativas Nessas Nessas situações Né Outra lenda Diz que o canal É assombrado Por fantasmas Dos trabalhadores Que morreram Durante A construção Do canal Solucio Você vai me lamber Aqui Não sabe Que não é não Seu assediador Hum Então esses Solucio Esses trabalhadores Esse Solucio Dizia eu Que é aritmética Esses trabalhadores Eles vieram a falecer Durante as construções Né Morriam de fome De exaustão Né E eles eram Jogados ali mesmo Né Não tinham Enterro Então assim Eles faleciam Durante a construção Do canal Né E os corpos Eram jogados ali Né Eles eram Responsáveis Por escavar O canal O Birudine Entre os séculos Entre os séculos 18 e 19 Né E os arquitetos Que projetaram o canal Eles eram em sua maioria Camponeses Servos Prisioneiros Os soldados Que trabalhavam em condições Precárias Sem equipamento Segurança Alimentação Adequada Ou assistência Médica Muitos deles Morreram devido a Acidentes Fome Exaustão Eu não falei Os corpos Eram jogados Ali mesmo Não tinham Sequer um Enterro Ficavam ali Nas margens E estima-se Que cerca de 10 mil Trabalhadores Perderam as suas vidas Durante a construção Do canal Também diz Que esses Trabalhadores Se tornaram Os fantasmas Que assombram O canal Até os dias de hoje E que eles Tentam arrastar As pessoas Que passam por ali Para o fundo da água Como se fosse Uma forma de vingança Ou até mesmo Uma companhia Para eles Como se eles não Tivessem A companhia Porque são 10 mil Trabalhadores Alguns dizem Que eles Sussurram Nas orelhas Das pessoas Dizendo Para pular E na verdade Eles até Chegam a empurrar Algumas pessoas Há relatos De pessoas Que dizem Que sentem Mãos Puxando eles Até lá Outros Dizem Que vêm Sombras Vultos Luzes Estranhas E que Isso os assusta Ou até mesmo Atraem as pessoas Para irem até lá Muitas vezes Movida pela própria Curiosidade Há também Quem diga Que eles Fazem barulhos De correntes Martelos Pás E que até mesmo Ouvem gritos Pelo canal O canal Hoje ele é considerado Um lugar histórico E cultural Mas é um lugar Também perigoso Não só pela questão Espiritual Mas também Porque é um lugar Extremamente Poluído Eu fico imaginando Talvez seja poluído Até mais Com o rio Tietê Pelo que eu li Por aí Eu acredito Que sim E as pessoas Falam muito Que as pessoas De lá Que o canal É influenciado Com uma força Maligna Que hipnotiza As pessoas Que faz com que As pessoas Percam a vontade De viver Essa força Seria uma entidade Antiga Que se alimenta Da energia vital Das pessoas Uma quarta lenda Diz que o canal Na verdade É um portal Para outra dimensão E que essa outra dimensão Faz com que as pessoas Queiram Se suicidar Ali mesmo E que as suas almas Ficam presas ali Por toda a eternidade E essas almas Que ficam presas ali Por sua vez Continuam tentando Convencer com que Outras pessoas Façam isso Então as pessoas Se finalizam ali E as que se finalizam ali Continuam passando Isso adianta Convencendo com que Outras pessoas Também façam isso Se tornando um ciclo Infinito A construção do canal O Bigodini Foi um projeto Ambicioso E demorado Envolveu vários Engenheiros Arquitetos E trabalhadores O canal Foi planejado Em 1765 Como a forma De contornar A cidade De São Petersburgo E facilitar O transporte De mercadorias E pessoas A escavação Do canal Começou em 1769 Sob a direção Do engenheiro LJ Carbonnier E foi concluído Em 1780 O canal Tinha então Cerca de 8 km De comprimento E 20 metros De largura E ia do rio Neva Até o rio Iecaté O canal Tinha um parapeito De madeira Do lado Da cidade Para evitar Inundações Em 1804 Cisar Alexandre I Ordenou a continuação Da construção Do canal Para ligá-lo Ao rio Fontanca Ao canal Ligovski O engenheiro Ivan Gerardi Ficou encarregado Do projeto Que durou Até 1833 O canal Foi ampliado E aprofundado E suas margens Foram revestidas De granito O canal O canal Passou a ter 10 km De comprimento E 10 metros De largura E serviu Como limite Sul da cidade O canal Também recebeu Vários canais Secundários Como o canal Francês Que permitia A atração E a descarga De atracação Gente Desculpa Permitia Que os Os A atracação Dos navios E a descarga Dos navios Isso Você não sabe O que é Uma hora Dez Uma hora De sobra A construção Do canal Foi então Uma grande Obra E foi de grande Importância Para o desenvolvimento De São Petersburgo Mas também Foi uma obra De grande Sofrimento Para os Trabalhadores Que participaram Nela Eles não tinham Condições Nenhuma De trabalho Era desumano Não tinham Assistência médica Não tinham Alimentação Decente E acabaram Parecendo Por ali Mesmo E essa História Trágica E violenta Que envolveu A morte De milhares De trabalhadores Durante A construção Do canal E de prisioneiros Traidores Durante a Segunda Guerra Mundial Todos Esses fatos Podem ter Gerado Uma atmosfera De medo Culpa E angústia Que favoreceu O surgimento De lendas E histórias Sobre espíritos Vingativos Ou Sofredores A poluição O abandono Do canal Que tornaram O canal Sujo A um local Sujo Escuro E perigoso O canal Passou a ser Usado Como esgoto E a receber Lixo Entulho E animais Mortos O canal Também Ficou raso E ele Não é mais Navegável E suas Suas margens Em 2014 Que eu Não Conhecia Só pesquisando Sobre Esse canal Que eu fui saber Deste filme Que eu fiquei Curiosa E eu quero Assistir E também Tem um filme De 2016 Que é chamado O canal Dos mortos Que narra A saga De um grupo Que se aventura No canal Em busca De provas De atividade Paranormal Essas obras Também despertam Curiosidade E interesse Das pessoas Pelo canal No Bivudine E também Acaba reforçando O estereótipo Causado Pelos boatos Do local Bom gente Esse foi o canal Eu não encontrei Muitas Muito mais Informações Sobre esse canal O Bivudine Até porque É da Rússia Então é muito difícil Você ter informações Mais precisas Sobre a Rússia Mas se você Souber mais Alguma coisa Sobre Que eu não tenho Colocado aqui Porque eu não Encontrei muita coisa Apesar de ter Encontrado esses Dois filmes Que eu não assisti Que eu nem sabia Que tinha Talvez seja Interessante ver Mas é claro Os filmes vão ser Totalmente fictícios Não vão ter nada A ver com a realidade Mas se você Souber de alguma coisa Põe aí nos comentários Que eu fiquei Muito curiosa Para saber Mais sobre esse canal E realmente Houve muita Troialdade A questão Dos suecos Atacarem as mulheres Ter efeito De muita Troialdade Com as mulheres E depois disso O fato Dos trabalhadores Que faleceram Durante a construção Do canal Enfim Tudo isso Por si só Gera uma atmosfera Muito ruim E depois veio a poluição Enfim Tudo 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 para dar errado Tudo ali Foi feito Para dar errado E acabou Dando errado E talvez As pessoas Que já tenham Um quadro depressivo Muito grave E que acabam Indo para esse lugar Acabam Ficando Ainda mais Suscetível A uma situação Dessas O que é muito triste Enfim Mas enfim Até hoje As pessoas Continuam se atirando Ali nesse local Então eu acho Que esse local Deveria ser interditado Sobrenatural Ou não O lugar Só pelo fato Das pessoas Tirarem a própria vida Ali Até hoje É um lugar Perigoso Por si só Então deveria ser Interditado Eu acho Eu acho Que as autoridades Locais Poderiam estar Preocupadas Mas a Rússia Não está muito Preocupada Com seres humanos Então é isso Bom gente Muito obrigada Por ter assistido Até aqui E se você quiser Algum vídeo Põe aí Como sugestões Quem sabe Eu trago aí Numa próxima vez Muito obrigada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau